Eu dito que nossa cadeira, nosso gabinete, é um gabinete da Polícia Militar de Santa Catarina. É uma extensão territorial da Polícia Militar de Santa Catarina. E quando nós lemos o nosso hino, eu tenho certeza absoluta que o final do nosso hino trata verdadeiramente o espírito de cada um que compõe essa corporação. Cada bravo, um cidadão. Parabéns à Polícia Militar de Santa Catarina. Parabéns a todos os homenageados. Muito obrigado, meu respeito e minha continência.